Olá, que bom ter você aqui novamente. Seja bem-vindo ao canal Devoção Católica. Vamos começar invocando a proteção divina através do sinal da cruz. Que a Santa Cruz nos livre de todos os inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, oferecemos este terço em louvor a Jesus, Maria e José, expressando nossa devoção e buscando a intercessão de São José. Que esta oração seja um testemunho verdadeiro do nosso amor a Deus. São José é conhecido como o defensor da Sagrada Família e teve um papel fundamental na educação e proteção do menino Jesus. Nesta oração, queremos expressar nossa confiança em Sua intercessão poderosa e pedir por Sua graça. Que São José seja nossa luz, guia, protetor e fortaleza em todas as áreas de nossas vidas, nas alegrias, agonia e tribulações. Através desta oração, buscamos a limpeza espiritual, bênçãos e cuidados. Convidamos você a compartilhar seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos unir nossas intenções e receber as bênçãos de Deus através da intercessão de São José. Que São José, amado por Deus, seja o nosso apoio nas dificuldades e que Ele nos ajude a encontrar soluções favoráveis para nossas causas. Confiamos em Seu poder, pois Ele foi exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. São José, você é o consolador dos aflitos, o amparo dos sofredores e o advogado dos pecadores. Neste momento, humildemente, colocamos nossas necessidades diante de você, confiando em sua intercessão poderosa. Que São José, em sua bondade paternal, nos escute e atenda a nossos pedidos. Que Ele interceda por nossa saúde física e mental, por nossos empregos, pela cura de nossas feridas da alma, pela harmonia em nossas famílias, pela restauração de nossos matrimonios, pela solução de questões legais, pelo amparo na velhice, pela provisão de nossas necessidades diárias e pela estabilidade financeira. São José, mostrai-nos que sua bondade é igual ao seu poder e que nunca deixaremos de ser amparados por você. Alimentemos nossa fé em Deus e confiemos que, ao nos curvarmos diante dEle para saciar nossa sede espiritual, nos tornaremos como leões destemidos, livres de medo e cheios de coragem. Que esta mensagem alcance a todos, pois estamos juntos nessa jornada de fé. Compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal, para receber gratuitamente os ensinamentos que fazem a diferença em nossas vidas. Deixe seus pedidos de oração, seus comentários e, acima de tudo, confie no poder de Deus. Que a providência divina nos guie, assim como guiou São José, e que possamos viver e morrer no amor de Jesus e Maria. Entreguemos todas as nossas preocupações a Deus por meio da oração, das súplicas e da ação de graças. Assim como o leão, que não teme nada e se curva diante das águas para saciar sua sede, nós também nos curvamos diante de Deus para saciar nossa sede espiritual. Alimentemos nossa fé e veremos nossos medos desaparecerem. Repasse esta mensagem, inscreva-se no canal no Youtube e acompanhe outros vídeos que podem transformar sua vida. Que você seja abençoado e que este canal faça a diferença em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Deixe seus pedidos de oração, seus comentários e, acima de tudo, confie no poder de Deus, pois Ele é nosso refúgio, fortaleza e auxílio em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe você abundantemente. Que o nosso querido São José interceda por nós e que possamos sempre buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Confiamos em sua poderosa intercessão. Amém.